No Dia das Crianças, o SBT Interior mostra que tem uma rapaziada aqui da região que gosta de se divertir. Deu um jeito diferente. Eles têm brincadeiras de gente grande. Olha que legal! Quem disse que moto é coisa de gente grande? Aos oito anos de idade, Lucas já é destaque em campeonatos de motocross. Quantos troféus você tem ao todo aí? 110. Quais são os principais? A da Copa Minas, Copa Paraguai e Arena Cross. O grande incentivador é o pai. Uns anos atrás eu andava, eu parei, aí eu vi que ele tinha jeito para andar de moto. Aí eu comprei uma e começou. Começou a andar, eu fui trocando de moto. Hoje ele está nos melhores campeonatos brasileiros. E olha, a coisa ficou tão séria que ele já tem até empresário. Vendo o Lucas andar, eu me senti na obrigação de fazer, de divulgar, principalmente o nome da minha cidade, e divulgar o nome do Lucas no motocross brasileiro. Antônio também tem talento, mas para a música. Aos quatro anos ele já revelou sua paixão pelas baquetas. É um mini baterista. A gente sempre gostou de ouvir rock e ele ouvia também. E por volta dos dois anos, mais ou menos, ele queria fazer bateria. Eu achei que não era possível uma criança de dois anos tocar bateria. Foi aí então que eu levei para uma escola de música. Eu tinha aula de iniciação musical. E a professora na terceira aula me chamou e falou, olha mãe, tem que levar ele para fazer bateria mesmo, porque ele conhece muita coisa de música, ele tem ouvido muito bom. E aí a gente levou ele para a primeira aula de bateria e daí nunca mais parou. Tá achando que parou por aí? Não parou, não. Pensar no próximo é muito importante nos dias de hoje e deve ser incentivado desde cedo. Tem gente que já pensa nas futuras gerações, mesmo fazendo parte delas. Todos esses brinquedos foram encaminhados para a Associação de Apoio à Criança com Câncer em Arasatuba, Noroeste Paulista. Quem entregou esses presentes foi o Leonardo, que aos 10 anos tem solidariedade de sobra. Quando a gente ajuda as outras pessoas, a gente está deixando um sorriso no nosso rosto e no rosto delas. E você pretende continuar com esse trabalho? Qual que é a importância disso para você? Sim, porque quanto mais você ajuda, mais feliz você fica e não tem idade para parar de ajudar as pessoas, porque sempre vai ter alguma coisa para você fazer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho